E não nessa crise, o máximo que eu consigo comprar Disse a mim mesmo que poderia passar em qualquer teste que me impusesse Eu, eu chamei você duas vezes Por que você faz isso toda vez? Qual vale-se a pena a lutar? Se não está chovendo, não tem treinamento É sobre o seu irmão Ele está ali Eu te acostume Os engravatados estavam tão tristes Ele poderia seguir seus passos também Por assim fazer a diferença Não eu Ele deveria ter sido lançado há anos luz daqui para encontrar Eu sabia que ia me arrepender Seis anos se passaram e nem parece É como levar o máximo Os sinais vitais estão bons Chegamos Ficaram na criogenia por cinco anos Usem os sacos que nós fornecemos A equipe agradece Mas nunca pensei que fosse para lá 9136 liberado para pouso nas coordenadas 2249 Não quero ninguém morto hoje aqui não Vai ficar bem no meu relatório Não existe um ex-fuzileiro Carne nova no pedaço Lutando pela liberdade Só mercenários Ganhando uma graninha Trabalhando para a empresa Espero dois soldados em 20 minutos Ok? Traz eles depois Vocês não estão mais no Kansas Seus dias Se existe um infelém daquela cerca Cada criatura viva que rasteja Nativos humanoides Chamados navi Eles gostam de carbono Eles são bem difíceis de matar Conseguir Não com todos vocês Descer todas as regras As regras do planeta Com licença, desculpa Jake Fiz treinamento avatar com ele No laboratório É aqui que ficamos ligados aos avatares O DNA humano com o DNA dos nativos Oi, bem-vindo Endureceram no voo para cá Os simuladores sensoriais parecem estar funcionando bem Ah, doutor... Doutor Max Patel O avatar agora, Jake Se sintonize Isso aqui está certo Eu falo o que eu quero Com o vídeo diário Até não pirar Nos próximos seis anos É Virei cientista Eles estão saindo Ai, Deus O que é que tem de errado aqui? Valeu Isso é porque ela gosta mais de plantas do que de gente Olha ela aí A Cinderela voltou... Como está seu navio? Conhece? O PHD que treinou três anos para essa missão? Um sapo no colégio Está vendo? Viu? Essa mania de corporativismo está me cansando Ele não pode se meter no meu departamento Está atrasada na célula 6 Dado simples, Daniel E tem fim Ai, adorei Eu adoro nossas conversas Sorte? É Como é que pode chamar isso de sorte? Sorte, como segurança A última coisa que eu quero lá fora É mais um idiota com lendo frouxo no gatinho Fizemos uma escola Ensinamos nossa língua para eles Mas depois de quantos anos? Está difícil, está complicado Essa é a única razão É o que paga por toda festa É o que paga se ele encontrar Uma solução diplomática Então use seus recursos E você aqui? Quantas horas se conectou? Nenhum Podemos Comece a sequência na unidade doente Vai Aí do nada você pensou em vir pra cá O ambiente mais hostil Médicos me dizendo que eu sou incapaz Biometra Só relaxa e deixa sua mente ficar vazia Vai Iniciando Muita por cento Onde está? Muita por cento Onde faz o noventa e cinco por cento Conexão estável Os ouvidos tão bom. É, vamos fazer tudo com muita cana. Toque seu polegar com seus dedos. Toma agora, Jake. Isso, não há instabilidade no tronco. Você tá desorientado? Tá ótimo, Jake. Tá sentindo alguma dormência ou dor? Não, 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 não. Senta, Jake. Senta, Jake, por favor. Vai acabar? Vai acabar agora. Pronto. Segurança, tem que sentar. Tem que ter tempo. Tocando, agora não. Pessoal, bom, bom. Chega, chega. Jorge, senta aí. Você não leva jeito pra isso. Ah, é? Você vai ver. Peguei o... O que que houve? Cuidado. Desculpa. Jake. Grace, é você? Quem você esperava a cabeça de frego? Vai, Grace, rapidinho. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Você vai fazer um limite. Espera aí. Apagando a luz. Está tudo bem? Quer ajuda? Espera só um minutinho. Oi, Winfler. Tudo. Precisa de todo esse armamento pesado? Olha aí. Pensei que não fosse pedido. Você fica mole. Venezuela é um lugarzinho barra pesada. É só uma missão como outra qualquer. Eu fui do primeiro batalhão. Eu vim pra cá... Primeiro dia. Acho que eu ganhei de novo. Mas quer saber? Até que eu gostei. Estou falando de cientistas que acham que sabem tudo. Mas quer saber? Um militar poderia me dar as informações que preciso. Direto da... Estude esses selvagens profundamente. Quero que ganhe a confiança dele. Vai se comportar como um dos cientistas dela. Vai até falar como... Faça, senhor. Então estamos combinados. Conexão pronta. Quase 40%. Ok. Tô entrando. Pela sua direita. Já vi. Obrigada. Pareço. Doutor... Desculpa. Conexão pronta. Tchau. A coisa que tivada. Doutor. Doutor! tá me deixando nervosa ansiosas em aprender aprendeu nossa língua mais aquela caixinha amarela ali atrás o zoma de caia o que houve aqui eu continuo andando fiquem perto de mim é assim rápido não atira não atira vai deixar ele irritado mostra ele que o lugar é seu para mim sai daqui seu amarelão para me pegar ah 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 não é permitida a ordem do coronel ah 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 Maravilha. 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 Por que me salvou? Sem medo. Então me ensina como ver. Ninguém pode ensinar você a ver. O bravo, Chine. Me ajude, por favor. Não. Que errei? Vai embora. Não! Mas eu queria... O... Queridos muito puros. O que que aconteceu aqui? Vá! Mort., Vá! Vá! Não, não, não.. Não, apenas. Por favor, Vá! Por favor! Vá! Próximo! Vá! Vá! Então vai, Vá! A CIDADE NO BRASIL 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 MENTALMENTE POR AGORA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL M 어떻게 A CIDADE NO BRASIL A CIUDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL valeu por um supercondutor ou um negócio desses pelo menos o que ela precisava um jeito de voltar a falar com o clã então ela faz unidade essa aqui quando quando eu estive 21 e 32 eu tenho que fazer isso agora no acampamento da grace e os dias estão passando muito rápido repetição repetição na área na vi eu estou melhorando a cada dia os rastros as trilhas nas águas ela fica o tempo todo falando do fluxo e da energia dos espíritos você tem que ouvir o que ela está dizendo tenta enxergar floresta se você não aprende rápido você morre se morta a deixar a grace entrar na fila é a primeira vez desde que isso eu estou tentando entender através de todas as coisas vivas ela disse você esteve lá hoje eu cacei e comia eu entendi aqui deixa eu te ajudar e dando sermão um pouco mais leve tá como isso vai parou de ir à escola ela estava usados e a tiara fogo as tropas perseguiram eles até eu tirei a maioria das cria eu sinto muito permanece objetivo elas me chamavam de sarung pela conexão e eu não a a alí Fazer. Fazer. Só vai ter uma chance, Jake. Como eu vou saber? Sakeranze! Sakeranze! Não! Sakeranze! Para! É isso aí. Você é meu. Voar? Droga! Ah, aquela boa que voa direito! É isso aí. Parece que... Nivela! Assim. Dois! Eu vim assim. Esse e você. Eu virei... Vim! 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 Vim. Vim! Acontece, hein? Eu era um caçador alado, sombrio. Mergulha! Vai, vai! Terex. Esse é Toruk. O avô do meu avô, Toruk, escolheu ele. Isso só aconteceu. Ele uniu os clãs numa época de grande tristeza. Tudo está ao contrário agora. Estou quase esquecendo da minha vida antiga. Por acaso, se perdeu na floresta? Você não está me parecendo muito seguro. Conseguiu, filho. Você me deu informações bem úteis. Agora não tem mais jeito, não, Jake. É o nosso acordo. Você embarca numa nave hoje à noite. Só falta uma coisa. É uma cerimônia. Vão confiar em mim. Então é bom que faça isso, soldado. A segunda vez. Vem, vamos. Vem, vamos. Vem, vamos. Vem, vamos. As vozes dos nossos ancestrais. 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 Jake, o que está acontecendo aqui? As vozes dos nossos ancestrais. 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 Não! Não! Volta! Volta! Primeira rodada é por minha conta, hein? Vamos embora. Desliga eles. Eu fui um guerreiro que sonhou em trazer a paz. Como em filé? Eu não acredito nisso. Deixa eu ver. Max! Liga a nave! Vai! Aqui! Eu preciso de alguém de confiança aqui. Tá legal. Vai! Vambora! Estão atirando na gente! Vambora! Tá bom! Tá bom! Vambora! Não acredito! O Grace está ferido! O quê? Pega o kit pra mim. Tá tudo bem. Está liberando! ...norte pelo meio das montanhas. Entendido. É, por enquanto sim. Vamos, o que será? É, o que é? Onde está a primeira coisa? Onde está a primeira coisa? A primeira coisa. A primeira coisa você coloca no seu lugar. Onde está a primeira coisa? Onde está a primeira coisa? Tzutei é o Oluikitan agora. Jake, ele não vai det... Daidor, o alienígena. Para ficar tudo de novo, eu precisava fazer uma coisa bem diferente. Às vezes nossa vida se resume a um único momento insano. Nada, Takai. Ficará um novo amigo. Eu vejo você. Eu tive a capô. Você é o grande guerreiro. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Minha amiga está morrendo. Olha onde você está, Chris. Você pode escolher salvar tudo o que ela é. Eu estou com ela. Grace. 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 Funcionou? Dante. Ela está com eu agora. Com sua permissão. Eu gostaria de falar. Desculpe. Você está com ela. Talvez seu volte. Sim. Depois de minha humanidade, você vai adquirir, você vai não dar um partida. Quer dizer, sua vida, quer dizer, você vai adquirir. Vai adquirir seu poder. Você vai adquirir seu poder. Aqui é seu poder. Eu vou adquirir seu poder. Tem uma chave. Eu vou adquirir seu poder. Vai adquirir seu poder. Capacita! Do clã dos cavalos espanhistas, quando Turukumaktor chamou, eles vieram. Capacita! Sobrevivência, isso é um fato Tem uma ordem que o contingente de inimigos passou de algumas centenas Para onde eles podem ser mais de 20 mil Desse jeito vão devagar Vamos combater o terror com terror Protegido por sua divindade E isso também é um fato É uma verdadeira manobra de guerra Esses desgraçados Assim ferrou, né? Estar contra armas pesadas com arcos e flechas Nós conhecemos as montanhas Vamos voar sobre eles, você vai Eles, não dá vantagem nessa guerra É que nós conhecemos o território É a conexão deles com o Ewa Com seus ancestrais Provavelmente eu estou falando com uma árvore Se a Grace está aí com você Eles destruíram a mãe Uma chuva que nunca acaba Temos que impedir Eu vou ficar, eu vou lutar Você sabe disso Pelo menos eu tentei Aqui é o líder Estamos entrando no campo Vamos me atrasar no jantar Atenção pessoal, alvo localizado a quatro quilômetros Preparar Olha as posições Tem movimentação ali Senhor, movimentos de solo Aproximação rápida Não, senhor, é o fluxo Todas as naves, atirem à vontade Estamos recuando Estamos sendo massacrados Acaba com ela Não é o único que está armado É isso aí Não, não, não Hoje é o único que está listo Não, não, não 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 Eu estou ouvindo. Estou morto. Estão bem perto. São muitos. Não ataque! Recue! Saia daí! Isso é uma ordem! Detire! Prepare! Cuidado com os fracos. Acidou! 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 Senhor, todas as escoltas foram abatidas ou recuaram. Vamos acabar com isso. Nossa! Que Rio! extraterrestre! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?